Eu acho que todos vão encontrar o seu caminho, e o caminho vai ser a divisão do market share, divisão, na verdade, do share de atenção, ou seja, quanto que eu tenho de atenção com o meu cliente, com a minha audiência. Então, eu não estou mais com a televisão a qualquer momento, eu não corro mais para casa para assistir a novela, porque eu sei que ele está no meu VOD, eu sei que ele está no canal do YouTube, eu sei que ele está em qualquer outro lugar. Então, essa questão é sempre a adaptação. Isso a gente vê em todas as televisões e as emissoras, então a gente consegue ver que eles estão cada vez mais utilizando os meios digitais para aumentar e trabalhar com a sua audiência. Então, a gente vê interações via Twitter, a gente vê interações via Facebook e outras, todas que as grandes redes vêm fazendo. Aqui no Brasil, os grandes jornais da TV Globo, da primeira manhã, eles já leem notícias no Twitter, então se eu estou vendo uma matéria que está passando uma notícia no jornal e eu mandar um Twitter com a hashtag da matéria, ela é já exibida na tela. Claro, isso é feito com uma seleção, ainda mais aqui no Brasil, que somos um pouco brincalhões. Então, é comum vermos várias coisas, mas essa indicação já é feita. Isso a gente vê muito em uma demanda dos Estados Unidos, onde a gente começa no programa da Ellen DeGeneres, usando bastante isso e realmente mostrando a tendência e jogando isso para o mundo todo. Obrigado, né? Obrigado, né?